Ovo xanta, o da glória ao Salvador, ao Salvador Nasceu Jesus, na energia, das mulheras, das mulheras Ovo xanta, o da glória ao Salvador, ao Salvador Nasceu Jesus, na energia, das mulheras, das mulheras Ovo xanta, o da glória ao Salvador, ao Salvador Nasceu Jesus, Jesus, o Salvador No meu coração Nasceu Jesus, Jesus, o Salvador No meu coração Jesus levou a este mundo a salvação A salvação Ovo xanta, o da glória ao Salvador O Salvador No meu coração Nasceu Senhor, Senhor O Salvador No meu coração Nasceu Jesus, Jesus, o Salvador Nasceu Jesus, o Salvador Nasceu Jesus, o Salvador